Ainda bem que acabou. Valeu, pelas ruas. Vem cá, cara. Falar com você. Anda, tá esperando o quê? Nunca se sabe quando posso precisar. Que foi? Não quer conversar? Ei, é sério. Temos que conversar. O que você tá fazendo aqui sozinho? Onde estão seus homens? Não vou arriscar a vida deles. Eu não me importo de botar meu couro inútil na reta, mas o deles, sim. Lamento ter metido você nisso. Ah, tudo bem. É um dia como qualquer outro pra mim. Acordar, abater umas máquinas, caçar uns assassinos. Certo. Eu odiaria te ver num dia agitado. Que tal começarmos? Conte-me o que aconteceu com a Ursa. Comece do princípio. Ninguém sabe ao certo. Ela partiu no meio da noite com alguns dos melhores homens. Os melhores? Mas ela não levou você? Não. Eu andava bebendo muito. Talvez ela achou que... Droga, sei lá. Que eu não daria conta. A busca encontrou os corpos no dia seguinte e os corpos de covardes dos Carja da Sombra. Era uma emboscada. Os Carja da Sombra são animais. Eles bateram tanto nela que nem podemos mostrar o rosto no funeral. Eu sinto muito, Erend. É, bem. Quando eu achar os soldados que fizeram isso, eles também lamentarão. Tem alguma ideia do motivo dela partir no meio da noite? Não. Mas deve ter sido urgente. Uma mensagem, aviços de uma nova ameaça dos Carja da Sombra, eu não sei. Por que os Carja da Sombra fariam isso? Porque nos odeiam. E a Ursa acima de todos. Ela uniu forças com a Vod para expulsá-los de Meridiana. Eles ficaram se recuperando por uns dois anos, mas... enfim, encontraram um jeito de se vingar dela. Tem certeza que você está bem? Bem, estou sóbrio, então... Não. Bem, ao menos está pensando com clareza, não é? Não vai se acostumar. Entendi. Leve-me aonde encontraram ela e faria o que puder para ajudar. Aqui, me siga. Por que a Ursa viria até aqui de tão longe? Eu não sei. Não faz nenhum sentido. O território é dos Carja da Sombra? Não. Eles violaram o cessar-fogo assim que pisaram na fenda. Quase lá. É isso. O lugar onde aconteceu a emboscada. Nossos soldados vasculharam o local, mas talvez esse seu artefato consiga achar uma pista ou sei lá. Por favor. Tenho que achar os desgraçados que fizeram isso. Uma lança dos Carja da Sombra. Essas manchas de sangue não são poças ao redor de cadáveres. Flechas espalhadas por ali. Parece. Parece. Tenho borrões. Perfeitamente afiada. Nunca foi usada. Parecem novas. Não foram disparadas. Deve ser a armadura dos Cards da Sombra. Estranho. Sem nenhum arranhão. Parecem marcas de algo que foi arrastado. Alguém... removeu um corpo por aqui? O que está vendo aí? Esse sangue forma uma linha. Como se tivesse escorrido de algum lugar. Uma carreta? Viu? Rastros. Acho que alguém moveu os corpos pra cá. Depois os espalhou pela área. Espera. Está dizendo que os corpos achados aqui vieram de outro lugar? Mas por que os Cards da Sombra fariam isso? A essa altura? É possível que os Cards da Sombra não tenham sido os responsáveis. É óbvio que foram. Bem, vamos seguir esses rastros e descobrir. Vamos. Vamos. Para... Vamos. Tchau. Eu entendo que queriam Ursa morta, mas uma emboscada falsa. Tem mais coisa por trás disso. E nós vamos descobrir. Eles não são Karja da Sombra. Eles são da minha tribo, Zoceron. É assim que seu povo costuma dizer olá? Ela tá vindo atrás da gente. Ah! Ah! Isso é ruim! Ah! 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 O que é isso? Acho que está invocando máquinas. Prepare-se. Pare-se. O que é isso? 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 Ocearon, não caja da sombra. Eu estava errado sobre tudo mesmo. De novo. Eloi, use aquela sua visão especial. Eu preciso saber o que aconteceu. É pra já. O que é isso? Essas rochas foram estilhaçadas. O que é isso? 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 É, uma bateria usada. É, uma bateria usada. O que é isso? 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 Ele não pode estar viva. Eu estou indo. Me encontre lá quando puder.